A ISOTRÓPOLIS A ISOTRÓPOLIS A ISOTRÓPOLIS Abram alas! Fala o agente Macrochifre! Temos um 1031! Eu trato disso! Agente Ops! Estou em perseguição! Uhul! Ela só tem 48 horas para resolver o caso Pela esta matrícula O flash é do mais rápido que há Descobre a matrícula num instante Os criadores de Frozen e P.R. Hero 6 Espera! São todos... preguiças? O quê? Só porque é uma preguiça achas que não trabalha depressa? Flash, amigo! Rapidez é contigo! Prazer em ver-te, amigo! Isso... Digo... Eu! Hmm... Agentes o Diopse Polícia, tudo bem? Eu... Estou... Fixa? Bem... Em que... Só um bocadinho... É que eu... Posso... Eu gostava que visse uma matrícula... Ajudar-vos... Bem... Eu gostava que visse uma... Hoje... Pois... Eu gostava que visse uma matrícula E estamos mesmo com pressa! Qual é... A matrícula... 2-9... Da viatura? 2-9 THD 03 2... 9... 3... T... H... D03 H... D... 03 03 0... 3! Ei, Flash, queres saber uma anodota? Não! Conta! Ok Que nome se dá a um camelo com três boças? Sei lá, eu Grávido? Ah, ah, ah Ah, que engraçado, que engraçado Será que nos podemos focar no assunto? Oh, espera, espera Priscila Oh, não! Sim Blas Que Nome Não Se dá a um camelo com três boças? Grávido! Ok, excelente, já está Por favor Disney's Utrópolis Ressa, temos de ir antes da hora de conta Já é de noite? Nos cinemas em 2016 E aí Que se é? Tchau, tchau.